De volta aqui ao Brasil, depois da repercussão negativa, o governo recuou e editou um novo decreto com algumas mudanças sobre a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados. Essa é aquela reserva que fica entre os estados do Pará e do Amapá e tem mais de 4 milhões de hectares. Essa área da reserva é maior do que a Dinamarca. Apesar desse nome, a região é rica em ouro e também em outros minerais como ferro e manganês. O novo decreto também acaba com a Reserva do Cobre e Associados, ou seja, a reserva segue extinta, mas proíbe a mineração em algumas unidades dentro da reserva, que são de conservação ambiental e também unidades indígenas. O texto traz também mais detalhes sobre a exploração nas outras áreas. Proíbe a participação, por exemplo, de quem tem a ficha suja por exploração ilegal. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, disse que o Ministério não participou da elaboração do primeiro decreto e admitiu que havia o receio de desmatamento desenfreado. O que os ambientalistas críticos dizem sobre essas mudanças? Afirmam que o novo decreto é um pouco melhor, mas continua sem proteger a região dos efeitos indiretos da mineração, como, por exemplo, o garimpo e o desmatamento. Obrigado. Obrigado.